Pessoal, mais um vídeo aqui do canal, dessa vez a gente está trazendo um outro item que era dos mais desejados que eu queria ter na coleção. Coincidentemente são três itens na sequência que chegaram e coincidiram de aparecer oportunidade de adquiri-los, meio que na sequência. Então, se vocês gostam de edições diferenciadas, tanto no formato musical ou de vídeo, quadrinho, livro, essas coisas assim, dá uma olhada aí que tem muito vídeo interessante aí na playlist, tá bom? Bom, esse box de Star Trek é uma edição, eu acho que de 50 anos, daqui os 50, é uma edição especial que tem toda a série, acho que tem talvez até os filmes também. Novamente, indicando a playlist, eu tenho na playlist aqui uma edição que tem todos os filmes em Blu-ray, todos os filmes da série Star Trek. Dá uma olhada aí na playlist que vocês vão ver, no estojo normal de acrílico, né? Naquele estojo comum azul, que tem todos os filmes, ele é importado, está disponível para comprar e tem as legendas, eu não tenho certeza quanto áudio, eu não lembro mais, mas tem legendas em português. Voltando aqui, então é, na sequência veio o single de Blu-Monday, que é visualmente estonteante, graficamente falando. A caixa da produtora Woodfall, que pega os filmes da década de 60, do Tony Richardson e alguns afiliados dele. E agora a caixa de Star Trek, que é uma edição comemorativa de 50 anos, é um box de Blu-ray, né? E aqui eu já acho legal o seguinte, que, só reparando aqui, o efeito, dá para vocês verem aqui, que não fica tão nítido assim pela câmera, mas mexendo ele, dá aquele efeito parecido quando, na série original, eles se teletransportam, sabe? E tem outros detalhes aqui, que fazem com que essa edição seja muito bonita. Aí eu vou estar abrindo aí para vocês, vou mostrar. Já de antemão eu vou falando para vocês, enquanto eu abro aqui, que eu nunca vi um episódio sequer de Star Trek. O box, né, com os Blu-rays dos filmes da série, os filmes para cinema, eu estava aguardando a oportunidade de adquirir essa caixa para ver e maratonar a série desde o início. E eu nunca vi nenhum deles. Então, eu vou começar a maratonar a partir de agora, com a chegada dessa caixa. E aí, assim, eu tenho muito pouco para falar a respeito da série. Na verdade, eu não tenho nada para falar, como eu disse para vocês, eu não vi. Mas a gente vai vendo esse box, e a gente vai comentando aí sobre as impressões dele, tentando mostrar o máximo de detalhes aqui, para pegar como ele é grande. A gente vai tentar mostrar aí nos detalhes aí, o que tem de diferente. Ele é uma caixa de acrílico. Tem um acrílicozinho aqui, ou a gente vai ver como é que tira. E que cobre toda a caixa, sabe? Aqui está, está vendo aqui? É uma luva, né? Dá para ver aqui, ó. A luva está aqui. Aqui é a parte de trás. Aí são 30 Blu-rays. Tem a série original, tem a série animada. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Vou focar aqui. Tem a série original, a série animada. Os filmes, né? Star Trek 2, A Ilha de Quem, eu acho. Tem a versão do diretor e a versão de cinema. Os filmes. Parece que tem algumas coisas, alguns extras, né? Embaixo aqui, se dá para focar. A gente tem aqui, ó. 1080 pixels, high definition, 4x3, cores. 1966, 1969, 1988. Engraçado aqui, fala 20 disc 7. A gente vai ter que averiguar isso aí. Tem muita informação aqui pela quantidade, né? Aí aqui a gente vê o que a caixa tem, assim. Como ela ocupa, ela é grande. E para focar aqui, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Ah, mas aqui tem uma coisa interessante, ó. Tem 20 horas de apresentações especiais, além do conteúdo das séries e do filme, né? E aí eu vou tirar a luva. Então, aqui a gente tem a luva, né? E aqui é que ele é feito, né? Está na própria luva. Os personagens. E aqui a gente tem a caixa propriamente dita, né? Muito bonito, assim, o design dela. Aqui é um dourado, não tem relevo. Aí aqui, ela sai pela lateral. Vou mostrar primeiro a luva. Na verdade, essa caixa é uma espécie de luva, né? Tem um metalizado na fonte e no fundo dos personagens. Papelão duro. Aqui a gente tem o logo da Paramount. ICBS, né? Que é a produtora da série. Na verdade, é assim, né? Aqui a nave. E aí agora, a gente vai ver a parte do conteúdo propriamente dito, né? Que vem dentro da luva. Aqui parece um suporte, né? Onde tem os dois estojos aqui. Aqui novamente o ícone da CBS, né? O logo da CBS. E o símbolo da Star Trek. E eu vou pegar de lado, assim. Acho que fica mais fácil pra mostrar. Então, aqui a gente sai o primeiro estojo. E o segundo estojo. E tem um terceiro aqui. Tem um fundo da caixa. Parece que é envelope. Deve ser o envelope dos carnes. Tá aqui. Tá aqui a caixa vazia. Certo? Vou tirar aqui pra mostrar em foco os outros itens. Deixa o envelope pra depois. Aí, esse aqui é o primeiro estojo, né? Aí já vem tipo com o tamanho padrão. E aqui tem a luva, né? Que é uma espécie de luva. Aqui, deixa eu ver. Star Trek The Original Series. E Star Trek The Animated Series. Adventures of Ginny Harbor e Star Trek. Essa parte aqui é metalizada. Tem... Os apetrechos aí, espaciais, né? Os hardware, digamos assim. Da série. Aqui, provavelmente, é um daqueles estojos. Estojos blocões, assim. Pra capacidade de muitos discos, né? Até o design dele é bonito. Da capa do estojo, né? Assim. Muito elegante o design. De muito bom gosto, né? Faz uso a edição, a meu ver, né? Pra ficar melhor, tinha que ser um Digistack. Mas nem vocês teriam um Digistack pra tantos discos assim, né? Então, aqui a gente tem a série original, a segunda temporada, a terceira temporada e a série animada. Parece que as mídias, né? Teve uma edição de 2016, que é... Aqui tá... Parece que são os discos de 2016. Foi feita uma edição especial pra comemorar os 50 anos, mas as mídias... Os discos, né? A Master, na verdade o termo é esse, correto? A Master é de 2016, né? Provavelmente se saia aqui no Brasil alguma coisa em 2016 de Star Trek, provavelmente o conteúdo seja o mesmo. Pra não cortar e dar mais ênfase à edição e não ao conteúdo em si, pelo que eu li, quando eu pesquisei essa edição que eu namorei por muito tempo, tem pelo menos legendas em português em todo o conteúdo. Mas isso aí, talvez a gente faça um outro vídeo pra isso. O objetivo desse agora é mostrar a edição em si, graficamente falando, esteticamente falando. Até os discos, eles são muito bonitos, ó. O design deles, né? Muito bonitos. Um design muito sobre, assim. Mas sem perder a psicodelia de quando ele foi... Tem as cores usadas de maneira muito elegante, assim, sem perder a referência pra aquela época psicodélica que a série foi criada, né? Muito, muito bonito. Aqui é o último disco. E sempre tem aqui... Em cada disco tem os extras, né? Parece que tem muita coisa. É muito parecido também com o estojo de Twin Peaks, né? O estojo de Twin Peaks é nesse formato também, apenas com uma luva em alguns casos, né? Algumas pessoas que compraram vieram com a luva e outras não. Então, tá aí. Star Trek. A primeira caixa, né? Aí, senhores. Tem essa outra caixinha junto aqui. Ainda bem que eu tô fazendo esse vídeo pra saber como colocar ela na ordem certinha depois. É... A impressão que tem é que isso aqui é um... É uma insígnia, né? A insígnia de Star Trek. Que vem aqui dentro. Tô com medo de tirar aqui pra ele ficar embalagem. Mas deu pra tirar. Nossa, ela é um metal pesado. Deixa eu ver se dá pra focar aqui pra gente ver. Aqui, ó. Ela é bem pesada. Que bacana. Né? É de um metal bem pesado, assim. Tem peso mesmo. Não sei se tem... Se ele tem um imã, alguma coisa assim. Né? E agora vem esse outro estojo. Acredito que sejam os filmes, né? Né? Também com um design muito elegante, assim, de capa. Uma variação daquele outro estojo, né? Que eu mostrei agora há pouco. Então vem todos os filmes, né? Eu acho que um aqui é só de extra. E aqui dentro os filmes. Novamente falando, o design dos discos também, né? Os rótulos. Tudo bem amarrado esteticamente falando, né? Tudo combina. De uma elegância, assim. Talvez seja o box de Blu-ray, mas... Tem um design mais bonito da minha coleção aqui. Né? Então é o seguinte, é... Tá aí... Ah, faltam os cards, né? Eu particularmente não dou muito... Assim... É legal ter, mas eu não dou muita, assim... Importância a essa questão de cards, não. Muita gente dá. Muitas vezes, assim, tem uns cards, assim, que não tem impressão de qualidade. Não fazem muito sentido, assim... Sei lá. Não tem uma resolução muito boa, mas no caso desse aqui eu fiquei até curioso. Porque é tudo de tão bom gosto. Tão bem feito. Na verdade, é um envelope grande, né? Nossa! Muito bonito aqui atrás, ó. Com certeza, são iconografias aí que fazem referência a momentos específicos da série. Como eu disse pra vocês, eu ainda não vi. Vou maratonar com o maior prazer do mundo essa série. Sempre tive vontade de ver, mas... Quando era criança, às vezes deixava passar batido. Depois já tudo não sabia mais onde estava passando. Tinha outras coisas pelo caminho, né? Na verdade, são mini posters, né? Muito... De resolução muito boa. Parece que são dos filmes, né? Atrás não tem nada. Tem uma gramatura boa. Parece triplex 300. A gramatura do papel. Ou do papelão, né? Nossa! Muito bonito! Na verdade, são aqueles... Aqui no verso dos... No verso do envelope tem esse, né? Tem todos eles, né? Caramba! Muito bonito! Gente! É... Vale cada centavo. Que gostoso! Caramba! Muito bonito! Então, é isso aí, gente. Foi um vídeo rápido, porque o conteúdo é muito grande da caixa. E demoraria muito para me pesquisar. Às vezes, talvez nem tenha todas as informações, assim, no texto. As letras são pequenas e tá... Tenho certa dificuldade para focar aqui. Para aparecer tudo nos detalhes. Mas foi só dar uma vista, assim... Uma primeira vista, assim, sobre o item, né? E reforçando a parte gráfica. Mas até onde eu sei o conteúdo todo é... Tem, pelo menos, legendas em português, tá? E aí, se houver demanda aí, se o pessoal quiser que eu dê uma olhada mais a fundo, eu vou começar a ver os episódios. Eu falo para vocês se tem áudio original, se não tem mais detalhes a respeito dessa parte de linguagem aí da caixa, tá bom? Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Se vocês querem ver mais conteúdo de edições de filmes ou séries como essa aqui, dá uma olhada no canal. Tem mais vídeos de Blu-rays e coleções voltadas para esse assunto cinematográfico. Musical também. Edições em vinil e CD. A gente mostra aí também, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Dê um joinha. Compartilhem. Até mais.